Nós estamos no bairro São Sebastião, que faz parte da Grande Santa Luzia, na cidade de Criciúma, para relembrar para você um caso que aconteceu no dia 11 de setembro de 2011. Este caso teve o final triste porque teve o falecimento, o óbito de um rapaz que foi agredido a pauladas aqui nas ruas do bairro São Sebastião, a vítima Fernando de Jesus Antunes. No dia 11 de setembro de 2011, o Fernando veio até a casa da sua ex-companheira, aqui no bairro São Sebastião, para visitar a filha do casal. Eles discutiram, entraram em discussão, não tenho informação se houve agressão ou não, pelo menos isso não foi divulgado, brigaram, discutiram e ele foi até um bar, aqui no bairro São Sebastião. Estava no bar, ficou durante um tempo ali. Depois, vieram até o bar a irmã da sua ex-companheira e também o ex-cunhado da mesma. E começaram a brigar com o Fernando e o agrediram com pauladas. Na sequência, vieram também ao mesmo bar o padrasto e uma vizinha da vítima, no caso da que foi agredida, a ex-companheira do Fernando. E também teriam participado das agressões. Isso foi no dia 11 de setembro de 2011, já faz bastante tempo, né? Ele foi internado e, infelizmente, no dia 29 de setembro, ele veio a óbito no Hospital São José devido às lesões das pauladas. Não sobreviveu esse rapaz e morreu no dia 29 de setembro de 2011. As pessoas envolvidas, as quatro pessoas, foram indiciadas por homicídio qualificado, em possibilidade de defesa da vítima e também concurso de pessoas. Na semana passada, na primeira vara da comarca da cidade de Criciúma, no fórum aqui da nossa cidade, foi realizado o júri dessas pessoas. E elas foram absolvidas. Os quatro envolvidos foram absolvidos pelos jurados, né? Nesta oportunidade, o júri que aconteceu na semana passada no fórum aqui da cidade de Criciúma. Segundo os jurados, o padrasto e a vizinha não tiveram autoria reconhecida. Portanto, este caso aí está encerrado, né? Com a absolvição das pessoas envolvidas.